Meus queridos heróis, antes da gente começar esse vídeo, se prepare, pegue a sua pipoca, pegue seu refrigerante ou sua água, você vai estar imerso em um monte de bobagens ditas do lado de lá, ok? Então, fique atento a esse vídeo, porque hoje nós vamos refutar mais uma atrocidade do YouTube, mais uma atrocidade que tá rodando na internet. Roda a vieta! Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais, vídeos grotescos da cultura pop pra você. Vamos, Guilherme! Vamos alcançá-los! Primeiramente, vamos deixar bem claro, Tony e eu, o canal Heróis e Mais, a Liga Nerdola, a gente não tem nada contra nenhuma dessas comunidades, em especial aqui a comunidade LGBT, QI, a mais, não sei o quê. Várias letras aí que eu não sei, tá? Não temos nada contra essas pessoas. O que estamos refutando aqui são os argumentos. Nós temos uma visão de mundo, uma interpretação diferente acerca das coisas. E vamos aqui refutar o vídeo desse canal aí, Sociocrônica, que falou muita besteira, muita asneira. Por quê? Porque ele quer convencer as pessoas de que a tese dele é a certa. E estamos aqui pra dizer que não. A tese dele está completamente errada. São apenas opiniões baseadas em falácias. Mary Pippin, deveriam ser um casal? O Senhor dos Anéis é uma bela história de amor geek na luta de casais homossexuais na sociedade? Sim, estas são perguntas reais no site Fora, uma espécie de arrurras postas dos Estados Unidos. Lançado há quase 20 anos, a trilogia de O Senhor dos Anéis foi o marco do cinema e reviveu uma série de livros lançada nos anos 50, do escritor Tolkien. Além de ver pessoas negras no elenco da série de 2022, só tem outra coisa que incomoda os fãs mais conservadores da Terra-média, gays. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um item da cultura pó. Primeiro, meus queridos heróis, a introdução do vídeo já traz a falácia do Adiomine. Ele aqui já coloca nos fãs conservadores do Senhor dos Anéis a pecha de raças e agora homofóbicos. É, homofóbicos, né? O que mostra também o preconceito do canal com conservadores. Não precisamos nem dizer nada sobre a questão de ter negros na obra, pois sabemos que existem negros na obra em Harad, principalmente. E ninguém nunca reclamou da existência deles. E sobre a questão dos Iags, o vídeo inteiro, o foco vai ser só nisso, ok? Então vamos lá, vamos refutar ponto a ponto. Atenção, esse vídeo contém spoilers de O Senhor dos Anéis. Entre os anos de 1954 e 1955, John Ronald Rural Tolkien, ou apenas Tolkien, publicou a saga que seria a sua obra mais famosa, O Senhor dos Anéis. Um épico de fantasia com magos, elfos, anões, guerreiros e hobbits, numa jornada contra o mal. E não demorou para os livros causarem um impacto no cenário, virarem objeto de culto, ganharem paródias e até se tornarem verdadeiros clássicos. E, como todo bom clássico, causou críticas mistas e muitas análises. E se havia uma coisa que Tolkien odiava eram análises, em especial as que acusavam sua obra de ser uma metáfora ou uma alegoria, influenciada por eventos históricos. Tolkien era adepto da ideia de que toda obra deve ser lida por si só, sem influências externas. Só que a saga de O Senhor dos Anéis rende muitos comentários, como as ideias embutidas na trama de raça, ambientalismo e das consequências diante do avanço desenfreado da industrialização. Porém, um subtexto bem óbvio foi logo notado, e no próprio tempo de lançamento dos livros. Ainda em 55, no ensaio do jornal The Observer, o escritor Edwin Mui alfinetou a obra dizendo O surpreendente é que todos os personagens são meninos disfarçados de heróis adultos, mas dificilmente um deles sabe alguma coisa sobre mulheres, exceto por ouvir dizer. Isso porque, na história, quase não há grandes presenças femininas, exceto pelas elfas Aven Galadriel e a nobre Elwin, que no fim precisa se vestir de guerreiro, além da monstruosa aranha Laracna. De resto, a trama divide seus protagonismos entre pelo menos 10 personagens homens, que, não ironicamente, se dividem em casas menores. Existem dinâmicas fortes entre os hobbits, Frodo e Sam, Merry e Pippin, e entre o elfo Legolas e o anão Ginny, além do companheirismo entre Gandalf e Aragorn. E sim, isso não quer dizer que eles sejam casais homossexuais, calma, mas também não quer dizer que não foram lidos assim, inclusive pelos próprios fãs. Sobre a crítica de Edwin Mui, ela não se sustenta, porque, primeiro, os hobbits não são crianças, adolescentes, todos eles são adultos. Segundo, Aragorn tem uma relação lindíssima com Arwen, que é uma das personagens femininas mais interessantes da obra. Outra coisa, Galadriel é talvez um dos elfos mais poderosos da Terra-média na Terceira Era. E outra coisa, Elwin derrota o inimigo mais poderoso, fora o Sauro. Na história, quem derrota o rei bruxo de Angma é a Elwin. Então, o Edwin Mui é apenas mais um feminista que não entende nada de Senhor dos Anéis. É, ele cita um cara que não entende da obra, né? É isso aí. É, isso já descredibiliza o argumento dele aqui, dizendo que a obra é machista. E o fato de termos mais personagens, homens em Senhor dos Anéis, é pelo simples motivo de que, naturalmente, as mulheres são privilegiadas. Elas, as mulheres, não encaram o perigo, porque são mais valiosas, e precisam ser protegidas. Os próprios elfos em tempos de guerra escondem as suas mulheres e crianças para que vivam uma vida melhor que os homens, que precisam guerrear. Mas essa ânsia ideológica desse tipo de pessoa não consegue compreender uma situação básica que foi responsável pela sobrevivência da humanidade. Em entrevista ao Omelette, na época do lançamento de A Sociedade do Anel, Peter Jackson, o diretor da trilogia, foi perguntado sobre qual foi o rumor mais bizarro que eles tinham visto sobre o filme. E o diretor respondeu, uma pessoa estava especulando que nós íamos transformar Sam em um personagem feminino, ao que a roteirista Philippa Boins acrescentou, ou que eles fossem um casal gay. Ou seja, sim, esse era o medo real da fanbase de O Senhor dos Anéis. E não sem razão. Afinal, embora nenhum personagem ali obviamente se assuma homossexual, não quer dizer que eles não sejam homoafetivos. Olha só como esse cara força a barra aqui, meus queridos heróis. Ele força a barra aqui querendo criar a sensação que várias pessoas acreditam nessa relação homoafetiva dos personagens quando ele cita a entrevista. Ele citar essa entrevista já destrói qualquer credibilidade nesse argumento, pois é algo forçado pensar que existem esse tipo de relação entre os personagens. Ou seja, meus queridos heróis, foi perguntado para o Peter Jackson qual a coisa mais bizarra que ele viu ali no fando, que foi perguntado para ele. E ele falou exatamente isso, de mudar o Sam para a mulher ou, a Philippa Boyer citou, transformar os dois em um casal e a águia. Isso é bizarro. Ele citar essa entrevista para dizer que muitas pessoas interpretaram isso no livro. É forçado. É forçado demais. Sabe quem é que interpretou isso no livro? Pessoas que nem esse cara. Exato. Pessoas que nem o dono desse canal. E a gente sabe, né, que a galera do Omelift, né, toda a galerinha aí, já na época, já estava forçando a barra para a questão progressista, a questão dos walks e etc. Isso já existia nessa época aí. Nós é que estávamos dormindo. E aqui jaz o detalhe. Com frequência, a obra de Tolkien é vista como assexual, pois não tem sexualidade, sexo ou coisas do tipo. Os casais héteros da trama nunca vão para a cama ou para uma orgia, como os personagens de Game of Thrones, por exemplo. Mas homossexualidade é sobre atração sexual pelo mesmo sexo. Já a homoafetividade envolve aspectos sentimentais e sociais, como fato ainda predominante de que homens, na maioria das vezes, só conseguem estabelecer relações de confiança e respeito entre si, não com mulheres. Mas também existe outro motivo para o medo dos fãs mais conservadores. Nos filmes, a coisa foi até suavizada. Mas nos livros, o carinho entre Frodo e Sam gera muita discussão. Meus queridos heróis, vocês perceberam aí que ele quer diferenciar a homossexualidade para a homoafetividade. É. Dentro aí da tese dele, a homoafetividade não tem conotação sexual. Você não tem interesse. Sexual é ali entre as pessoas, né? É tudo a mesma coisa, cara. É tudo a mesma coisa. Vamos lá. Homoafetivo é adjetivo que qualifica uma pessoa que gosta e sente atração por pessoas do mesmo sexo. O termo homoafetivo foi criado para diminuir a conotação pejorativa que se dava aos relacionamentos homossexuais e tornou-se uma expressão jurídica para tratar do direito relacionado à união dos casais do mesmo sexo. A relação entre homossexuais ganhou um novo vocábulo criado pela desembargadora e jurista Maria Berenice Dias, que defende que o afeto é o fator mais relevante da atração que uma pessoa sente pelo mesmo sexo. Segundo a desembargadora, a homoafetividade vai além da relação sexual. É um vínculo criado pela afetividade, pelo carinho e pelo desejo de estar com o outro em uma convivência harmônica. ou seja, meus queridos heróis, não é apenas a atração sentimental. A atração sentimental de segunda desembargadora está acima da sexual, mas a sexual não deixa de existir. Entendeu, meu querido sociocrônico? Então, essa coisa de dizer que homens são homoafetivos, você está dizendo que eles sim são homossexuais. Não adianta fazer esse malabarismo. O interessante é que ele quebra o próprio argumento dele a partir de agora. vocês vão ver. A partir de agora, o cara faz um trabalho mental gigantesco para dizer que Bilbo, Frodo, Sam, Pimp, Merry, Gimli e Legolas são Iagis. Em As Duas Torres, no capítulo de Evas e Coelho Cozido, se contempla Frodo enquanto ele dorme e começa a perceber o quanto Frodo tinha um brilho próprio e parecia velho e bonito. Ao que se embalança a cabeça confusa e murmura Eu amo. Ele é assim, mas eu o amo. Mais tarde, em O Retorno do Rei, é literalmente o amor de Sen que o move pela torre dos inimigos para resgatar Frodo. E sim, sabemos que os hobbits foram criados como símbolo de pureza, mas logo nas primeiras páginas de A Sociedade do Anel, a própria história já nos avisa que Frodo e Bilbo Bolseiro são diferentes, mesmo para um hobbit. Meus Queridos Heróis, ele cita aí duas passagens do Senhor dos Anéis, que é uma interpretação extremamente forçada. Para que a gente consiga rebater isso aí, a gente precisa entender que existe um sentimento além do homoafetivo. Sim. É ou não é? Os gregos chamam este sentimento de filha. Filha significa amizade, porém, não remete apenas ao termo. A filha engloba também a lealdade, a família e a comunidade. Dessa forma, o termo trata apenas sobre a ação que o agente pratica, mas, além disso, é preciso também visar o bem do outro. Ademais, a filha é caracterizada por ser sincera, recíproca, pura e ultrapassa até mesmo Eros. Em razão disso, é sábio priorizar a filha sobre as outras formas de amor mais passageiras. Toma! Segundo Aristóteles, as coisas que fazem a amizade ser o que é, fazer gentilezas, fazê-las sem ser convidado e não proclamar o fato de tê-las feito. Por fim, é possível desenvolver a filha com o seu parceiro e é a frase popular Meu melhor amigo é o meu amor. Esse tipo de amor é o mais almejado e desejado porque se trata de uma das conexões mais fortes que duas pessoas podem compartilhar juntos. Então, meus queridos heróis, dá pra você perceber que o amor que o Sam sente pelo Frodo é um amor que remete à honra, à parceria, ao sacrifício. Nada sexual. É isso aí. E, mais uma vez, ele está se contradizendo. Se a homoafetividade é o filha que os gregos chamavam, por que não chamar de amizade? Mas não, ele quer imprimir na sua cabeça que Sam e Frodo são gays. É isso que ele quer fazer. Então, quando o Sam diz que ama o Frodo, ele está realmente dizendo pra vocês que Sam tem um desejo de deitar com o Frodo. É, ele quer dizer isso. corpo do Frodo nu. Ai, que delícia. Ele quer dizer isso sem dizer. Esse é o ponto. Ah, mas ele vai dizer. Ele vai dizer. Presta atenção. Mas, logo nas primeiras páginas de A Sociedade do Anel, a própria história já nos avisa que Frodo e Bilbo Bolseiro são diferentes, mesmo para um hobbit. Enquanto fofocam sobre eles, os próprios hobbits reforçam bastante que Bilbo e Frodo são muito gentis e esquisitos. E sim, a palavra que Tolkien usa é queer, termo este que já nos anos 30 e 40 era fortemente ligado a pessoas LGBTs de forma pejorativa. No livro, dizem que Frodo é esquisito porque veio de um lugar onde as pessoas são tão estranhas pois moram do lado errado do rio. Bolsão é um lugar estranho e as pessoas de lá são mais estranhas ainda. Diz um moleiro sobre onde Frodo e Bilbo moram. Para completar, Bilbo Bolseiro é um primo que adota Frodo e é solteiro desde O Hobbit, primeiro livro lançado por Tolkien em 37. Esse argumento é tipo assim, né? Vozes da minha cabeça dizem que é isso. É lamentável. Se você dá um Google rapidamente, vai ver que a palavra queer era uma palavra usada para indicar pessoas estranhas em um sentido geral e não com o sentido moderno voltado à sexualidade como é hoje, que foi ressignificada pela comunidade LGBT. Então, não, meus queridos heróis. Tolkien não está dizendo que Bilbo e Frodo são Yags. Ele está dizendo que eles são esquisitos para os padrões dos Hobbits. Pelo amor de Deus, cara. Vamos forçar a barra. Mas aí já é demais, né? Terrível, velho. Terrível. Cara, a palavra queer sempre foi considerada ofensiva. No entanto, atualmente tem sido adotada pela comunidade LGBTQIA+, sei lá, com outro sentido, um sentido positivo. De um termo pejorativo que colocava constantemente a margem e os apontados por ela, a palavra passou a denominar um grupo de pessoas dispostas a romper com a heteronormatividade e também com o estereótipo homossexual padronizante, que diverge das formas mais comuns e até artísticas de condutas sexuais. Assim, pessoas LGBT e outras pessoas consideradas estranhas por quebrarem as normas de gênero e, por isso, não são aceitas socialmente. Ao se denominarem queer, ganham espaço social e individualidade, distanciando-se cada vez mais de conceitos tais como desviantes ou aberrações. Ser queer é estar fora das normas de gênero socialmente aceitas. Então, meus queridos heróis, está claro aí que essa palavra foi ressignificada. A comunidade LGBTQIA+, colocou em cima dessa palavra agora a conotação sexual que não tinha. Tolkien como um filólogo, alguém que estudou várias línguas durante sua vida e que, inclusive, criou outras, usou a palavra queer com o sentido original. Exato. E, Tony, mas espera aí. Segura aí que esse argumento dele vai quebrar o último argumento do vídeo dele. Então, ele já está se contradizendo. Só que esse argumento da palavra queer vai quebrar um argumento lá na frente. Segura aí. Segura aí, meus queridos heróis, mas parece que o Gandalf escolheu o Bilbo e o Frodo porque eles são Yags, né? Então, vamos lá, vamos chamar o Frodo e o Bilbo porque eles são mais afeminados. Por isso, eles vão para a guerra. Faz sentido, né? Em Contos Inacabados lançado postumamente, Tolkien ainda revelou que Bilbo queria ficar solto, aspas, por alguma razão no fundo que ele mesmo não compreendia ou não reconheceria, pois isso o alarmava. E Frodo segue o mesmo caminho, não se casando com ninguém. Resumindo, Bilbo e Frodo Bolseiro são dois solteirões, cavaleiros, gentis e esquisitos. Queers mesmo, no sentido literal. E se você ainda não sabe, até hoje, essas palavras, em especial juntas, funcionam como um código que grita para todo mundo LGBT+. Aqui, meus queridos heróis, ele continua a linha de raciocínio dele dizendo que é um código que o Tolkien usou essa palavra queer, esquisito, para acenar para a galera LGBT. Foi isso que esse cara falou aqui. É, ele está dizendo que fazer os dois personagens dessa forma é um código para a galera LGBT da época. Sim. Para a galera olhar assim, opa, esse personagem aqui é um dos nossos. Você está compreendendo? Então, no subtexto de Tolkien, que não gosta de escrever alegorias, ele escreveu duas alegorias LGBTQIA+. É o quê? Vocês estão compreendendo? Não escreveu nenhuma alegoria, mas essa ele escreveu. Essa ele escreveu, né? Não! Mas, mas... Vamos continuar, vamos continuar. Ah, mas vocês deturpam tudo e querem transformar todo mundo em gay. Tolkien só estava contando a história de uma linda amizade. Mas é aí que jaz a questão. Com frequência, os mais conservadores usam o fato de Tolkien ter sido um super católico para explicar que ele era um homem de seu tempo, vitoriano e rígido na vida moral. Daí a impossibilidade de ter escrito sobre gays. E sim, ele era mesmo um homem de seu tempo. E acontece que exatamente no tempo de juventude de Tolkien, a vida LGBT+, estava em seu auge, pelo menos em Londres. A virada para o século XX foi uma das mais modernas de todas, muito semelhante aos tempos atuais. Na tentativa de romper com leis homofóbicas da época, existiam grupos discutindo sexualidade, homossexualidade e gênero. Havia livros LGBT+, e bares frequentados por gays e lésbicas ao ar livre. Edward Carpenter, em 1913, abriu uma sociedade de psicologia para combater com o respaldo científico a discriminação da época contra a homossexualidade. Já a escritora trans Irani Clyde lançou em 1909 Beatrice The Sixteenth, uma ficção com lésbicas que se passa numa sociedade pós-gênero. Tolkien não morava em Londres nessa época, mas fazia faculdade em Oxford, que fica a poucas horas de trem de Londres. Meus queridos heróis, aqui o sociocrônico, ele força ainda mais. A ideia dele é que, porque naquela época você tinha uma meia dúzia de autores e um levante LGBT, como ele chama, isso influenciou o Tolkien que nem em Londres morava, mas estudava próximo, foi o que ele falou. Aí o argumento dele se segue de uma forma impressionante. Esse levante, esse momento político que o Tolkien viveu é muito mais importante do que toda a cosmovisão e a experiência católica que o Tolkien teve desde criança. E a guerra. Esse levante LGBT influenciou mais o Tolkien do que toda a vida católica dele, a fé católica, o fato dele ter sido criado por um padre. Esse levante LGBT é mais importante para o Tolkien e fez ele escrever personagens Iags por conta disso. Exatamente. Cara, o Tolkien desprezava a política da época dele. A gente vai ler um trecho de uma carta. Presta atenção. Trecho da carta de Tolkien ao Sr. Strange. Caro Sr. Strange, obrigado por sua carta. Eu espero que o senhor tenha apreciado o Senhor dos Anéis. Apreciado é a palavra-chave, pois ele foi escrito para entreter, no sentido mais elevado, para ser agradável de se ler. Não há qualquer alegoria moral, política ou contemporânea na obra. é um conto de fadas, mais um escrito, de acordo com a crença que certa vez expressei em um ensaio estendido sobre contos de fadas, de que são o público apropriado, para adultos, porque acredito que o conto de fadas possua seu próprio modo de refletir a verdade, diferente da alegoria ou da sátira tolerada, ou do realismo, e de algumas maneiras mais poderoso. Mas, em primeiro lugar, deve ter sucesso apenas com uma história, instigar, agradar e até mesmo no momento certo comover e dentro do seu próprio mundo imaginário conferir-lhe crédito literário. Ter sucesso nisso foi o meu objetivo primário. Não há qualquer alegoria moral, política ou contemporânea na obra. Então, o Tolkien não escreveu os personagens Iagis. Você entendeu? Ele desprezava a política de seu tempo. Não, o Tolkien viu lá um levante de uma galera se reunindo e ele pensou eu vou escrever algo, mas não vou dizer o que é. É sobre os Iagis. Pois é, cara. O cara está dizendo... Vou escrever aqui os personagens Iagis, mas não é sobre isso. O cara está dizendo literalmente não tem essas coisas na minha obra. Não tem essas coisas. Só seu crônico, você pode interpretar a obra do jeito que você quiser, mas é forçando a barra. Você está forçando a barra, cara. Ok, e se isso não for o suficiente, basta lembrar que um dos melhores amigos de Tolkien era Joffrey Baxmith, um poeta gay. Eles se conheceram ainda na escola onde criaram seu primeiro grupo, mas Joffrey morreu na Primeira Guerra por causa de estilhaços de bomba. Curiosamente, antes de morrer, Joffrey ainda enviou uma carta para Tolkien onde escreveu que Deus o abençoe, meu querido John Ronald, e que você possa dizer as coisas que tentei dizer por muito tempo depois de eu não estar lá para dizê-las. Todo esse trecho aí é para dizer que Tolkien ele se associava a esses caras e ele pegava inspirações desses caras para escrever O Senhor dos Anéis. Foi só isso que esse cara falou. Tá, vamos lá. Vamos por partes. É esse tipo de coisa que mostra a dissonância que esses ativistas têm. Se uma pessoa é Yag, tudo na vida se resume à sua sexualidade. Não há nada além de pessoas como o autor do vídeo que dizem que Joffrey Baxmith era Yag. Não há nada, meus queridos heróis, que confirme que Joffrey era Yag. Pelo menos, pela família e pelos amigos próximos. Não há nada, Tony. Não há nada concreto mesmo. Meus queridos heróis, o que tem são artigos desse mesmo tipo de gente. É, de um grupo que quer. Isso, exatamente. Tony, sabe qual é a prova que os caras usam para dizer que o Joffrey era Yag? O que ele mostrou no vídeo aí. A carta que ele escreveu para o amigo. Espero que você consiga falar aquilo que eu não consegui falar. Cara, isso é visivelmente porque os dois eram escritores. Queriam ser escritores. tanto é que o Tolkien lutou para publicar as poesias do amigo. Não. O que está na cabeça dos caras? Diga para todo mundo que eu era gay. Coloque seus personagens gay para dizer que era eu. Meu amigo, não dá para perceber que era porque o cara escrevia e queria dizer muita coisa com as poesias do cara. O cara foi para a guerra. Sobre o Joffrey, eu acho que não tem mais o que falar. Se o cara era realmente Yag, isso não tinha nenhum tipo de peso para o Tolkien. Isso não influenciou os personagens do Tolkien. Se o Joffrey era ou não. Ok? Mas vamos agora ao W.H. Alden que o sócio crônico fala que o Tolkien disse que era grande amigo dele. Presta atenção. Em 9 de março de 1966, J.R. Tolkien escreveu a Roger Vazlurt da Erdmans. O senhor Alden chegou de fato a me informar que aceitou contribuir para a série de vocês com o livro intitulado J.R. Tolkien em Christian Perspective. Tolkien em perspectiva cristã. Por diversas razões, não respondi a ele de imediato. Embora eu lamente que minha opinião poderá não lhe agradar e naturalmente me sinto grato e honrado por sua atenção. Penso ser necessário referir a você nesse momento o que disse a ele. Lamento muito saber que você firmou o contrato para escrever um livro sobre mim. Ele tem minha forte desaprovação. considero tais coisas impertinências prematuras. E a menos que sejam empreendidas por um amigo íntimo ou com consulta do assunto para a qual no momento não disponho de tempo, não posso acreditar que possuam uma utilidade para justificar o desgosto e irritação dadas à vítima. Gostaria que qualquer livro pudesse esperar até que eu produzisse o Silmarillion. Sou constantemente interrompido nisso, mas nada interfere mais do que a atual nuvem de fumaça sobre mim e minha história. Tenho uma dívida de gratidão com o Sr. Alden pela generosidade com que me apoiou e encorajou desde a primeira publicação de O Senhor dos Anéis. Ao mesmo tempo, sinto-me obrigado a dizer que ele não me conhece. Pois é, meus queridos heróis, a carta continua, mas só nesse trecho que a gente leu aí já dá pra ver que Tolkien não considerava esse Alden aí o grande amigo dele nunca. ele disse que esse tipo de livro que o Alden ia escrever sobre ele tinha que ser feito por um amigo íntimo. Exatamente. E ele falou o Alden não me conhece. Como é que o cara vai escrever sobre mim? Ô, sócio crônico, de onde você tirou que o Tolkien dizia que este cara que era Yag ou não, não interessa. Não interessa se o Alden era Yag. Não interessa. O fato é que ele não conhecia Tolkien. Exatamente. E Tolkien não conhecia ele. Isso, ele viu Tolkien acho que duas vezes ou três vezes na vida dele. Quis escrever sobre Tolkien. Era o admirador dos Seus Anéis. Exato. O Tolkien até fala obrigado por você apoiar o meu livro. Mas você não me conhece. Agora, Toro, o pior é sobre a Mary Renault que ele diz que o Tolkien era fã e segundo o rapaz ela era casada com outra mulher. Mas, cara, eu nem, sabe, eu fui pesquisar se o Tolkien realmente era fã dessa mulher. Cara, mas não precisa nem saber se o Tolkien realmente era fã ou se ela era casada com outra mulher não interessa. Basta ver o que ela escrevia. Olha o que, exato, cara. Basta ver o que ela escrevia na época. Olha aí, olha aí. Por isso que Tolkien poderia ser fã dela não porque era less. Mary Renault foi uma escritora inglesa que se especializou na reconstituição romanceada da vida e dos costumes da Grécia clássica. como, por exemplo, em O Canto do Prazer que tem como figura principal o poeta Simonides de Céós do século VI antes de Cristo. A mulher escrevia sobre a Grécia Antiga no estilo romanceado. Meus queridos heróis, o Tolkien consumia tudo sobre a Grécia Antiga do jeito que nós cearenses comemos farinha. O cara provavelmente deve ter lido o trabalho dessa mulher que passou a vida dela inteira escrevendo sobre isso. Sim. Ela só escreveu sobre isso. Então ela queria saber se ela era lesa ou não, se ela vivia, dormia com uma mulher ou com um homem ou com um anão ou com um cachorro. Não. Ela escrevia sobre a Grécia e Tolkien, como Elvis disse, consumia a Grécia Antiga como farinha. Quanto à religião, o próprio Tolkien admitiu em cartas aos filhos que não foi 100% devoto à vida toda. Por maldade e preguiça, quase deixei de praticar minha religião, especialmente nas Guaslitz e Northmore, número 22. Escreveu ele. Biógrafos dizem que Tolkien morou nessas ruas por quase duas décadas, entre 1920 e 40. E esse período também bate com o tempo em que ele escreveu O Hobbit e começou O Senhor dos Anéis. Mas vale ressaltar que tudo isso não significa que Tolkien seja LGBT. Ele realmente parecia apaixonado pela sua esposa e Tolkien mesmo disse que nem escreveu a saga do Anel, apenas a traduziu do livro vermelho dos Hobbits. Meus queridos heróis, o Sócio Crônico realmente não conhece a religião cristã. Ele não sabe o que é ser um cristão, nem hoje, nem antes. Ele não conhece nada. Nenhum cristão vai dizer que é um verdadeiro cristão. Nenhum. Nenhum cristão vai viver... Meu Papa. Nenhum cristão nessa vida, Elvis, vai viver bem, perfeitamente, que nem Jesus Cristo. cumprindo tudo que nem Jesus Cristo. É difícil ser cristão, tá? Tony, o que ele quer ensinuar com isso? Que o Tolkien realmente não foi um verdadeiro cristão. O que ele quer ensinuar é que Tolkien gostava dessa questão de seriagem. LGBT, né? LGBT, que tinha uns amigos LGBTs. Ele fala aí, inclusive, né? Não podemos dizer que Tolkien era isso. Porque ele amava a esposa. É, porque ele amava a esposa e tal. Mas ele tinha uma inclinação para isso. Você entendeu? É o que todos esses militantes pensam, Elvis. Que você é hétero, mas na verdade você não é hétero. Tá? Todo mundo é Iag. Mas das poucas vezes em que falou de suas referências, Tolkien admitiu que Sam foi inspirado nos Batman, soldados auxiliares que conheceu na Primeira Guerra. Bem, segundo a historiadora Emma Vickers, que encheu o livro de 2015, tanto no Exército quanto na Força Aérea, o sistema de empregar meninos como Batman às vezes estava enraizado no sexo, como uma resposta legítima à ausência de mulheres e à necessidade de alívio sexual seguro. Ou seja, havia entre alguns soldados e oficiais uma relação no mínimo romântica. A mesma historiadora diz que muitos homens gays se descobriram durante a guerra e viram na batalha uma forma de criar relações que fora dali seriam impossíveis. Um artigo de 2001 do historiador do Exército A.D. Hyver afirma que a homossexualidade não era exatamente desconhecida no Exército Britânico durante a Primeira Guerra e que pelo menos 230 soldados foram levados à corte marcial, condenados e sentenciados à pena de prisão por crimes homossexuais. E Tolkien viveu a guerra de perto, sendo só liberado por motivo de doença. Tony, tu tá numa guerra, o que tu quer é pegar um Batman. É coisar. Tu tá na guerra, recebendo tiro, vendo teus amigos morrendo. Que hora que eu vou lá nos Batman? É, chama um Batman aí pra mim, pra mim. Que hora que eu vou lá nos Batman, a galerinha lá, os Batman tão lá, aí, pô cara, tô doido pra terminar esse monte de tiro aqui, pra mim lá nos Batman. Esses caras não conseguem compreender a vida real, Tony. Eu torço a Deus que o sociocrônico nunca tenha uma experiência de guerra, ok? É terrível esse tipo de experiência. Ele fala aí dessas pesquisas, cita um livro e cita uma outra pesquisa pra falar sobre os Batmans e a relação de oficiais com Batmans. E fala de 230 homens que foram à corte marcial e tudo mais. Aí eu te pergunto, Tony, o Tolkien teve uma experiência de guerra, lidou com Batmans e viu milhares de pessoas morrendo. Aí ele pensa, eu vou expirar o Sun nos 230 Yags e não nos outros homens ao meu redor. Exatamente assim, porque ele era inclinado a ser um Yag também. Exatamente. Então, o Tolkien se aliviou com o Batman, se aliviou com o Batman e aí criou... Cara... É até heresia, velho. Não, isso é louco. Tony, isso aí, o cara só pensa nisso. Cara, sinceramente, os homens voltam da guerra, eles não conseguem... Eles não conseguem nem dormir, cara. Eles escutam um barulho, um barulho muito... E acham que é... Explosão. E acham que é um barulho. Exatamente, cara. Sabe? Muitos homens precisam de tratamento realmente, sabe? Durante a vida inteira pra poder ter uma vida normal. Agora, você imagina os seus companheiros na guerra e você ali fazendo o fucu-vucu com o outro cara. Você tem que realmente ser punido, cara. Exatamente. Você não tava na guerra. Seja homem ou mulher, Tony. Seja homem ou mulher. Se o cara vai dentro de uma enfermaria e fica lá transando com a enfermeira enquanto tá todo mundo morrendo, a enfermeira e o cara vão pra corte marcial, cara. Eles são condenados. Exatamente. Eles são condenados porque são leis de guerra. Meu amigo, tira isso da tua cabeça, cara. O que é isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma. E aí, tu tá me dizendo que ele escreveu o Sam baseado nos Batmans na sexualidade dos Batmans e não no sacrifício de lutar uma guerra. Ok, nos filmes, Sam se casa com sua amada Rosinha. Mas nos livros, o casal vai morar com o Frodo. E é bastante ressaltado o quanto Sam se sente dividido em dois. Entre ficar com o Frodo ou construir uma família com o Rosa. É Frodo quem dispensa seu companheiro, dizendo Pobre Sam, receio que é assim que vai se sentir. Mas vai se curar. Você nasceu pra ser sólido e inteiro e será. E Frodo mais tarde acrescenta Muitas vezes precisa ser assim. Alguém tem de desistir das coisas, perdê-las para que outros possam tê-las. Aqui nessa parte, meus queridos heróis, o autor do vídeo mais uma vez distorce o amor dos personagens e as falas dele. Não há abertura nenhuma para essa interpretação. Frodo estava fazendo referência a uma frase que Sam falou quando interpelado por Rosinha. Pois pra quem só assistiu os filmes, espero que não seja o caso do rapaz aí do vídeo. Teve o expurgo do condado onde os hobbits tiveram uma última batalha e o condado sofreu pra caramba e Sam foi um dos responsáveis por cuidar de reflorestar a terra. Entenderam aí, cara, o contexto que o rapaz do sociocrônico tirou? Tirou. Ouvindo esses dois trechos aí, né? A pessoa, nossa, então realmente tava lá a Rosinha. Não, Sam, vem dormir comigo hoje, não dorme com o Frodo. Pelo amor de Deus, cara, que loucura na cabeça. Não, eu acho realmente que ele não leu os livros porque realmente quem assiste o filme se confunde naquela parte onde o Frodo vai embora, né? É, onde tem a conversa. Esteve o expurgo do condado. Teve muita coisa ali entre uma cena e outra que não foi retratada, né? É, exatamente. Agora, já demos o contexto, agora vamos ouvir o que realmente o Sam falou. Abre aspas, mas agora falei e ela disse, bem, você desperdiçou um ano, então por que esperar mais? Desperdicei? Eu perguntei, eu não diria isso. Ainda assim, entendo o que ela quer dizer. Eu me sinto dividido em dois, como se poderia dizer. Retorno do Rei, capítulo, Os Portos Cinzentos, página 1457, HarperCollins. Então, o nosso querido Sam se sente dividido em continuar sendo o herói que foi, reflorestou durante um ano inteiro o condado pra ser o pai, o marido que ele agora precisa ser. Então, quando o Frodo fala você precisa ser inteiro, é nesse sentido. Não é vem dormir comigo hoje e amanhã tu vai dormir com a Rosinha. Não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. Presta atenção. É lamentável. Lembrando, meus queridos heróis, que Sam ainda é o servo do Frodo, mesmo que a amizade seja o elo que os une. Afinal, tiveram uma história extraordinária, mas Sam sempre, sempre pensa em Frodo como seu patrão. Lembrando que Frodo é bem mais velho nos livros do que na representação cinematográfica de Peter Jackson. E sobre o texto que ele usa, veja exatamente do que se trata essa fala de Frodo. Eleanor, a filha de Sam, já tinha seis meses de idade e Bilbo iria completar mais de 130 anos e Frodo pediu para Sam o acompanhar em uma viagem de no máximo 15 dias. E Sam, com uma filha pequena e uma esposa, apesar de querer ir até Valfenda com Frodo, sabe que o seu lugar é ali com sua filha e se sente dividido, o que é normal para todo homem casado. Abre aspas, queria poder ir com o senhor no caminho todo de Valfenda, senhor Frodo, e ver o senhor Bilbo, afirmou Sam. Porém, o único lugar onde realmente quero estar é aqui. Estou dividido assim. Então, Frodo responde, pobre Sam, a sensação vai ser essa, receio, disse Frodo. Mas você será curado. Você foi feito para ser sólido e inteiro. E será. O Retorno do Rei, capítulo Os Portos Cinzentos, Página 1459, Rapper Collins. O que o Frodo quer dizer com isso, meus queridos heróis? Ele sabe que nunca ficará curado da ferida que recebeu do Nazgul, o rei dos Nazgul, e já tinha se preparado para zarpar. Não tem nenhum sentido de rivalidade amorosa entre Frodo e Rosinha. Insinuar isso é forçar demais a barra. Sam está dividido entre sua vida no condado e aventura lá de fora. Pois a vida de Sam e sua família e Frodo em Bolsão era maravilhosa e o texto de Tolkien mostra isso. Meus queridos heróis, o Sam teve 13 filhos. 13? É muito estranho, né? Para uma pessoa que quer... Não gosta muito da fruta, né? Não gosta da fruta, né? Hã? Hein? 13 filhos, e aí? Você sabia disso, meu querido sociopata? Ô, desculpa aí. Sócio crônico, você sabia disso? Este último trecho que ele cita é talvez o mais distorcido nesse vídeo. Ele quer dar a entender que o que Frodo está perdendo é Sam. Ele está perdendo o Sam para Rosinha, Tony. É esse o sentido que ele está dando aí para essa frase. Não, meu querido sócio crônico. Frodo está falando do condado da terra que eles juntos salvaram. Aqui vai o texto completo. Mas, disse Sam, e as lágrimas lhe brotaram dos olhos. Pensei que o senhor também ia apreciar o condado por anos e anos, depois de tudo que fez. Também pensei assim certa vez, respondeu Frodo. Mas fui ferido fundo demais, Sam. Tentei salvar o condado e ele foi salvo, mas não para mim. Muitas vezes tem de ser assim. Sam, quando as coisas estão em perigo, alguém precisa desistir delas, perdê-las para que outros possam mantê-las. O Retorno do Rei, capítulo Os Portos Cinzentos, página 1463, HarperCollins. É fácil, né? Pegar um trechinho das palavras e colocar o seu favor em um texto, né? É. É muito fácil. Texto sem contexto vira pretexto. Vira pretexto. O pretexto do cara de dizer que os dois eram amorosamente ligados... Nossa, o Frodo. Eu salvei você, Sam, para a Rosinha. É. Ai, meu Deus. Não, velho. Não, amorosamente sexual ligados os caras. Ele quer dizer isso. Mas ele não pegou antes um pouquinho, né? Onde foi que a gente viu isso? É, onde foi que a gente viu isso? Onde foi que a gente viu isso no vídeo aqui sobre Galadriel Guerreira? Onde foi? Meus queridos heróis, cuidado aí. Não, mas o outro é pior, Tony. O outro lá do tique-tique que a gente refutou é pior, porque os caras lá se dizem especialistas. É pior. Esse cara aqui não, é só um militante, Yag. A intenção dele é militar para convencer os que não conhecem a obra que realmente Tolkien escreveu os personagens Yags. É, aí quando a galera Yag, por acaso, for ler o livro, quando chega lá não vê nada disso. Aí diz, você me enganou. Não, já, às vezes está até influenciado já, né? Às vezes é. E aí que Frodo vai embora junto com os elfos para os terras imortais e Sam fica para trás. Porém, assim que Rosinha morre, Sam deixa o condado e vai para onde? Sim, ele vai para o porto dos elfos, de onde parte para atravessar o mar e talvez encontrar Frodo nas terras além, segundo os apêndices de O Retorno do Rei. Outros que são vistos sozinhos no barco antes de desaparecer são Legolas, o elfo, e Gimli, o anão, segundo os mesmos apêndices. E sim, não estamos dizendo que no livro todos são gays, até porque se fosse assim tão óbvio, os livros nunca teriam sido publicados. Acontece que, bem durante a década de publicação da Saga do Anel, os tempos já não eram os mesmos dos tempos da juventude de Tolkien. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe uma nova onda num surto tão grande que foi apelidado de Lavender Scare, o Medo Lavanda, coligada a homossexuais. Aquilo criou uma paranoia generalizada, onde o mínimo de afeto entre dois homens podia ser passível de prisão ou linchamento. E é no auge de tudo isso que saiu O Senhor dos Anéis, uma obra sobre guerra onde os protagonistas não têm medo de se tocar e dizer que se gostam. Quase três anos depois da publicação do último livro da Saga de Tolkien, saiu o relatório Ofending que acabaria com a criminalização da homossexualidade no país. Nos anos 60, a obra de Tolkien seria abraçada e cultuada pela nova geração, seu ambientalismo e postura antiguerra. E aí a Saga do Anel se tornou um item da cultura pop. Tony, você lembra do termo queer? Que eu falei que era um termo que era um argumento dele que ia destruir outro argumento dele. Então, ele ia se contradizer se existia uma repressão tão grande. Por que o Tolkien usaria a palavra queer se ela remetesse aos LGBT? Exatamente. Ele não iria usar essa palavra. Ele não iria usar a palavra se ela fosse realmente uma palavra com essa conotação. Mas vamos lá. Légolas e Gimlin Sério que tu quer forçar que os dois personagens tenham alguma conotação Iag? Ele não consegue. Ele não consegue porque não existe. Sabe por que ele usou o Gimlin e o Légolas? Para dizer o seguinte. Ah, não. Se o Frodo e o Sam são Iagis, Gimlin e Légolas também são Iagis. Mesmo que não haja nenhuma conotação aqui, só porque ele diz que esses são, esse também é. Não tem argumento. Ele apenas colocou para enfatizar mais. Olha, além desses dois, também tem esses dois. É isso que ele quis fazer. Não tem prova nenhuma, absolutamente nada, texto de Tolkien que corrobore com a tese desse rapaz. Sobre os hippies, Tolkien desprezou os hippies. Exatamente. Aliás, ele desprezava tudo que era envolvimento político. com essas coisas. Nossa, ele odiava o hippie atrás dele e tal. Falou, cara, essa galera não entendeu a minha obra. Tinha muita gente querendo trazer para si a obra de Tolkien como alegoria. Não, e tudo bem, você pode fazer a ressignificação que você quiser, mas a gente vai estar aqui para te contraditar. Sempre. Claro, a obra de Tolkien não é perfeita e tem conceitos bem questionáveis quanto à raça, principalmente. Recomendamos o vídeo do canal Hora Thiago a respeito, mas um dos valores que Tolkien quis resgatar com seus textos foram os valores de amizade e companheirismo e cada dupla de homens na trama simboliza um tipo. Legolas e Gillian representam a tal raça que diante da guerra precisam lutar lado a lado. Merry e Pippen a família pois são primos e sem Frodo talvez representem classes sociais diferentes que se veem no mesmo nível na guerra. Sem começa como empregado de Frodo no livro e sempre o chama de mestre. O final do vídeo dele é impressionante. Não, o Tolkien era um cara sabe, modernóide e tal, escreveu sobre os LGBTs, mas era raça. Exatamente. Foi o que ele disse. Não, e preste atenção, o cara é tão sem noção, tão sem noção que ele não compreende que esse final do vídeo dele destruiu absolutamente tudo, cara. Tudo, é. Eu sei que o Tolkien tinha problemas de raça na obra dele, mas o Tolkien escreveu sobre os LGBTs e os personagens são Yags. Meus queridos heróis, é isso aí, é o que temos pra hoje. É o que temos pra hoje, meus queridos heróis. Deixa seu comentário aí o que você achou desse vídeo, falei. Eu falei pra você que você precisava pegar uma pipoca, um refrigerante, tomar uma aguazinha, porque o vídeo realmente é grotesco, né? Queremos agradecer também ao nosso inscrito João Manuel, que há muito tempo pediu esse vídeo, tá bom? Obrigado, João Manuel, pela dica. A gente demorou um pouquinho pra fazer, mas, né, a gente fez. E demorou também pra editar, dar trabalho. Por isso pedimos a você que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem gosta de Serro dos Anéis e com quem não gosta também, né? Compartilha com todo mundo porque é um assunto importante que a gente precisa debater. Comenta aí, deixe seu comentário. Muito obrigado a todos os membros do canal, a você que se inscreveu agora como membro, a você que é membro há mais de um ano. É um prazer ter você aqui conosco. Você viu aí que durante o vídeo nós ficamos com as plaquinhas aqui do enriquecimento online do Tom Dimas e do nosso querido B-Way do professor Jonas Bressan. O link tá aqui na descrição pra você ajudar o canal e fazer um curso especial. Um abraço do Tony e um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo, não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Tchau, tchau. Está no ar Heróis e mais!